mas eu vou dirigir meu papo meu bate-papo para o convidado mais que especial de hoje Ives seja bem-vindo Ives mais uma vez eu espero que você goste do programa é um prazer receber você olha gente, estamos já ao vivo no Facebook Rádio Miranda LFM 98.7 quero mandar um abraço pro Gabriel Sá que tá assistindo o nosso programa Ives vamos lá, você comentou do seu show do Paraquedas que vai gente da Baixada, da Zona Oeste enfim, e com muita alegria eu apresento o Ives que é um carioca porém nilopolitano olha que legal, fluminense aqui e eu queria saber de você que tá iniciando essa carreira, porque o Paraquedas eles estão na estrada há muito tempo apesar do coletivo se juntar em 2018 mas cada um no seu trabalho há muito tempo e você tá iniciando qual é essa sensação de estar iniciando um trabalho? é bizarro é bem legal porque não tem nenhum mês na verdade que eu tô oficialmente porque na verdade eu comecei no SoundCloud botando meus covers lá e de maneira secreta porque eu sou uma pessoa muito insegura insegura? muito insegura então eu comecei a colocar meus covers no SoundCloud pra sentir o feedback de pessoas que eu não conhecia porque eu falei não é possível meus amigos eles vão me dar um feedback positivo porque são meus amigos ou não ou não os meus amigos eu acho que eles gostam de mim então eles falariam umas coisas legais eu falei não, tem que ver o que os outros vão achar pessoas que não tem nenhuma ligação comigo vão achar então eu comecei a colocar secretamente no SoundCloud a minha música é quinta-feira eu botei dois meses antes do lançamento eu botei lá no SoundCloud também secretamente e assim foi uma repercussão bem legal pequena né porque o SoundCloud não é uma rede que o pessoal usa bastante hoje em dia mas foi bem interessante caiu numa playlist lá em Nova York eu comecei a receber muito feedback de pessoas que eu não conhecia e tudo mais que foi me deixando um pouco mais animado pra lançar a minha música mais animadão sempre estive bem animado pra lançar a minha música mas eu fiquei mais seguro e eu fui e lancei meu primeiro trabalho de estúdio né autoral que é quinta-feira há um mês atrás e não é quinta-feira é não e foi numa quinta foi numa quinta-feira que legal é e foi bem legal assim eu tenho recebido muito comentário positivo eu comecei entre aspas do nada né assim com um canal a minha música foi pro meu canal eu criei meu canal botei minha música então tinha zero seguidores zero tudo e aí foi crescendo e teve mais de mil visualizações em 24 horas no youtube no spotify também que bom que bacana e tá sendo bem bacana cara agora assim eu disse pra você assim profissionalmente de você colocar sua música no nas plataformas digitais porém você tem uma história já com música né porque você foi professor dentro de uma igreja não dirigia né um grupo então eu canto desde os 14 anos e compõe também desde os 14 anos é e aqui como eu cresci aqui em Lópolis né eu participava de atividades na escola na igreja é na igreja sempre cantando sempre cantando no coral no clube de louvor e com 15 anos eu já tava líder do louvor dos adolescentes depois eu fui pro jovem depois fui pra equipe de louvor da igreja do coral e tudo mais eu só não ia pra igreja as terças-feiras todos os dias eu ia tinha ensaio tinha tudo que bacana então desde pequeno eu canto e tudo mais é mas só agora mais velho que eu me senti mais confortável é de ah poxa eu escrevo desde pequeno por que não lançar né por que não colocar pro mundo o que eu gostei de fazer então eu me senti confortável de fazer hoje você tem quantos anos? eu tenho 24 as suas composições hoje ainda diz muito das suas composições lá dos 14 anos ou já mudou bastante? mudou muito cara eu era muito exagerado tipo assim eu com 14 anos eu escrevia tipo ai eu vou pegar meu carro e vou dirigir blá 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 coisas de adolescente né eu nem dirijo eu nunca vi o que fala eu também falava de amor e quebrou meu coração com 14 anos agora em relação a quinta-feira né a música quinta-feira em que momento que se deu a letra por que? então a música fala de um encontro né no encontro na quinta-feira e eu escrevi essa música próximo a esse dia não foi na quinta-feira que eu escrevi mas de um date marcado pra quinta-feira mas acabou que eu recebi um bolo esse encontro nunca aconteceu mas é bom que isso é uma música e eu achei bem legal pra começar essa música mas dizem que a sofrência faz você escrever muita coisa boa não é isso? faz bastante que bom e aí agora você segue com outras outras composições ou vai resgatar essas de consegue? então até tava pensando eu encontrei meu caderninho de composições que é muita muita música mas tem algumas que tem um potencial pra pra ser reescrita mas eu eu sou muito de tipo assim eu não gosto de fazer uma coisa que não não seja verdadeira então eu acho que aquele momento já passou 10 anos atrás mas as composições eu gosto eu queria botar botar as minhas músicas que falam mais comigo hoje em dia então por exemplo a próxima música ela a gente gravou o clipe ontem ontem anteontem olha que legal foi um trabalho bem 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 legal inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o clipe da quinta-feira que eu achei o máximo aliás a letra também Fabiano tem a música do Ives aí então pra quem tá ouvindo a nossa rádio tá perguntando quem é este menino que tá falando Nilo Politano cantor compositor Ives Yves né e tá também em todas as redes sociais tem um pedacinho aí bota em um pedacinho Fabiano pro primeiro com você as horas poderiam voar como os meus pensamentos quando planejo te ver e nem sei mais como é amar ter alguém pra completar mas talvez com você eu sinto que vai o sonho o sonho lindo daqui a pouquinho a gente vai ouvir a quinta-feira inteira daqui a pouquinho agora já que você ouviu falando com o Rodrigo com os meninos aqui o Turita e o Gabriel sonhos vamos lá se você encontra a lâmpada do Aladim que está em cartaz eu vou fazendo propaganda sem ganhar nada viu gente o que que já pensou assim um sonho a curto prazo e um mais a longo prazo pode ser profissional pode ser pessoal e o que te paralisa assim pra mas só pra mim porque tipo não vou perguntar pra ele ah sim você pode perguntar pra Paz Mundial a Paz Mundial é gente mas isso é muito pedido de Miss né tipo a Paz Mundial não vamos pedir alguma coisa tipo mais pra você vamos lá pra mim passando sendo bem egoísta isso que horror não sou assim não gente não sou assim não o Fabiano me conhece a curto prazo seria produzir todas as músicas que eu escrevi fazer todas as músicas assim profissionalmente né a curto prazo seria conseguir fazer trabalhar tudo que eu tenho já escrito tudo que eu tenho já produzido porque é muito difícil né pra quem está começando é muito difícil as pessoas acreditarem a gente tem um sonho tudo começa por um sonho e você já começa com muita expectativa com muita vontade mas você encontra zilhões de impensivos que a gente vai falar também sobre isso então seria a curto prazo seria pensar nele bastante produzir bastante todo o material que eu tenho que está bem legal a longo prazo e a longo prazo seria viver de música não é? acho que é o sonho de todo música viver de música a gente conseguir e esse esse teu sonho que você pediria ao gênio a lâmpada né é bem profissional você acredita que esse pedido profissional te faria como pessoa melhor mais feliz eu acho que todo mundo tem aquele pirâmide de realizações acho que o sonho de trabalhar com música é algo muito muito importante pra gente que a gente gosta muito então eu me sentiria realizado com certeza gente para tudo para tudo porque eu quero mandar um beijo muito especial pra minha amiga Sandra Pacheco que tá fazendo aniversário hoje bate palma aí gente ela tá ligadinha no programa eu lembrei eu lembrei eu ia te mandar mensagem depois da rádio parabéns mil felicidades te amo de coração parabéns bom Ives daqui a pouquinho sua música vai ser tocada quinta-feira vamos falar sobre o videoclipe e vamos continuar o bate-papo aí o empecilho maior assim pros seus sonhos cara para mim pareça assim tirando os fatores externos que eu acho que todo mundo enfrenta os fatores internos também são muito importantes então infelizmente a gente tem como eu te falei eu sou uma pessoa muito segura a gente tem muitos medos muita insegurança eu acho que é importante não ter muito mas assim um pouquinho eu sou bastante bastante então vamos trabalhar isso aí vamos terapia isso aí mas é eu acho que até na próxima música eu falo sobre isso é os nossos maiores inimigos os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa cabeça verdade é brigar com eles brigar com eles legal eu queria falar o seguinte primeiro que eu gostei muito da sua música obrigado quinta-feira eu achei o ritmo bacana a letra muito bacana sua forma de cantar muito bacana e o clipe que vocês chamam eu falo vídeo o clipe que você fez e eu queria saber quem produziu onde foi a gravação acho que deve ser falado sobre isso porque eu acho que a carreira do artista o Rodrigo até já comentou sobre isso é muito difícil de andar sozinha então ainda mais nos dias de hoje com as redes sociais que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depende de outros com certeza e aí eu queria saber quem produziu como é que foi produzido onde sim, sim cara, foi muito difícil fazer esse clipe porque eu fiz com amigos quem dirigiu foi o Leonardo Corrêa que é um parceirão meu parabéns Leonardo parabéns Leonardo ele é incrível inclusive ele ajudou também no novo clipe eu tive a ajuda de mais quatro amigos porque cara a gente carregou equipamento foi totalmente dependente então foi muito difícil a gente gravou foram dois dias de gravação 16 horas de gravação porque a gente gravou no centro do Rio na Zona Sul lá em casa na praia então foram diversas cenas externas assim dá trabalho mesmo muito trabalho também temos o fator de medo de ser assaltado né foi bem bizarro mas foi muito legal o trabalho eu fiquei bem orgulhoso os meninos mandaram muito bem a gente sentou teve toda a ideia de fazer o clipe dessa maneira e tudo mais com o final desse jeito que a gente quis fazer tudo direitinho e foi bem bacana ficou muito bonito ficou bem produzido quem não assistiu o primeiro bloco com o Ives o Ives é nilopolitano e aí mas que legal porque a partir das redes sociais a gente atinge o mundo todo tem muitos seguidores e aí você já tá preparando os próximos singles né esse foi o primeiro esse foi o primeiro quinta-feira já tá vindo aí fala aí e o próximo agora ainda não tem nome porque a gente tá dependendo de uma autorização mas a música já tá feita o clipe já tá feito vai ser bem diferente do de quinta-feira acho que vai ser um trabalho mais maduro a letra a gente fala sobre temas muito fortes mas são temas necessários de serem falados importante então tô muito ansioso pra lançar ela espero que lança ainda esse mês de junho legal mas vai ser bem diferente quando lançar a gente coloca aqui agora me diz uma coisa me diz uma coisa quais são os artistas que te inspiraram e te inspiram então eu sou muito obcecado pelo Silva Silva sou muito fã dele muito tempo eu gosto muito quinta-feira foi inspirada em Fica Tudo Bem em duas músicas de Chaminhos também que foram inspiradas foram sempre de inspiração pra quinta-feira e eu sou de 24 anos tudo mais mas quando eu era mais novo quem não assistiu Rebelde então a introdução da música a introdução da música é inspirada na abertura de Rebelde também aproveitar e mandar um beijo pra Júnior Cardoso meu lindo que ama Rebelde também então essas foram as inspirações pra quinta-feira e como artista o Silva ele é incrível eu acho o Silva assim com uma postura uma carreira que ele vem fazendo bem bacana mesmo você é ativo nas redes sociais mas de postar toda semana todo dia como é que é o esquema pra galera eu posto bastante bastante mesmo principalmente depois que eu tô fazendo música tudo mais mas eu tento não ficar tão dependente das redes sociais eu uso muito mesmo queria usar menos mas porque eu acho que as redes sociais é um pouco tóxico né porque a gente fica se comparando com os outros o tempo todo essa é uma preocupação que todo artista deve ter eu tento muito ser o mais verdadeiro possível e quando eu dou triste eu não ficar postando coisa porque a gente só quer postar coisa boa a gente quer postar as coisas legais e não é toda hora que a gente tá feliz então ficar postando uma falsa verdade sim e hoje o nosso assunto é justamente essa coisa de sonhos e eu acho até um pouco fútil mas que é necessário às vezes as pessoas nas redes sociais querem muitas curtidas querem muitos comentários views e tudo mais e às vezes não acontece né e eu acho que essa coisa que você acabou de dizer de trabalhar isso em você eu acho que é bem importante tem uma variedade muito grande também nas redes sociais pessoal cara eu sigo todo mundo a pessoa falou bem de mim que eu tô seguindo a pessoa falou que é meu fã que eu tô seguindo a pessoa falou que é coisa positiva que eu tô seguindo todo mundo eu não tenho não ligo pra isso não eu sigo todo mundo legal bacana isso é realmente muito importante bom e aí a gente vai seguindo nos sonhos e eu trouxe Fabiano a música do Ives que a gente agora vai ouvir quem tiver ligadinho na rádio Mirandela no nosso querido mistura brasileira e aí essa sua música quinta-feira vai entrar na nossa programação tá certo de vez em quando a gente vai soltar ela aí Fabiano vamos então ouvir a música quinta-feira do Ives depois a gente volta pode ser Fabiano Fabiano tá conversando com alguém lá no outro estúdio Fabiano vamos Ives pode ser quinta-feira e a gente volta bom galera o programa passa muito rapidinho são 11h42 vamos lá Fabiano Ives quinta-feira ele tá aqui comigo vambora depois de mais de mil encontros tô pronto pro primeiro com você as horas poderiam voar como os meus pensamentos quando planejo te ver eu nem sei mais como é amar ter alguém pra completar mas talvez com você eu sinto que vai um sonho começar e pode parecer loucura porque a gente ainda não se conhece mas de repente me peguei te incluindo nos meus planos então meio sem jeito eu te pergunto você quer sair comigo hoje à noite em plena quinta-feira o que esperar de um dia casual um encontro pra vida inteira depois de mais de mil razões pra acreditar que amor é ilusão tô pronto pra abrir de novo abri de novo o meu coração eu nem sei mais como é amar ter alguém pra completar mas talvez com você eu sinto que vai um sonho começar e pode parecer loucura porque a gente ainda não se conhece mas de repente me peguei te incluindo nos meus planos então meio sem jeito eu te pergunto você quer sair comigo hoje à noite em plena quinta-feira o que esperar de um dia casual um encontro pra vida inteira quero te ter também no mundo real só diga que aceita é que encontrei alguém especial um encontro pra vida inteira você quer sair comigo hoje à noite você quer sair comigo hoje à noite em plena quinta-feira o que esperar de um dia casual um encontro pra vida inteira noventa-oito vírgula sete a rádio do seu coração só diga que aceita é que encontrei alguém especial um encontro pra vida inteira noventa-oito vírgula sete a rádio do seu coração você está ouvindo mistura brasileira com eduardo alcântara estamos de volta você que está ligadinho aí no dial 98.7 continue com a gente são 11h46 está passando muito rápido acho que meu programa tinha que aumentar viu Fabiano vocês ouviram aí o nosso convidado Ives com a música quinta-feira que vai entrar na nossa programação né Fabiano já pega aí pro pro nosso pra nossa rádio muito bem quero mandar os beijos aqui pra Marilene mãe do Ives ó Deus te abençoe Brando Jogador mandou palminhas Erlon Melgaço vai garoto voa alto acho que é pra você né Vitor Gazzoni mandou coraçãozinho ainda botou um trecho da música aqui ó é que encontrei alguém especial encontro pra vida inteira da tua música Gabriel Dix tá assistindo beijo Gabriel obrigado pela indicação e Fleming Rocha é co e você por estar aqui apresentando o seu trabalho e eu quero que você deixe também suas redes sociais e seus beijos pra quem você quiser eu que agradeço obrigado pela oportunidade é quero agradecer também todo mundo que tá mandando abraço Denise minha mãe Gabriel Sá falou que tá com saudade obrigado Gabriel Fleming Rocha todo mundo a Juliana que tá aqui me ajudando Juliana obrigada pela participação Juliana fez fotos nossa maravilha a Denise Danoski que sucesso Ives mandou pra você eu acho que é esse o sobrenome da Márcio e tá o meu clipe no Facebook no Youtube Ives quinta-feira minhas redes sociais Ives Anjos e é isso aí quero agradecer a todo mundo tá assistindo tá tocando de fundo e vai entrar na nossa programação gente Ives Yves Yves é tudo muito recente eu fico com vergonha ainda mas é engraçado ouvir a sua voz numa rádio né e é é muito engraçado o Renan quando tá apresentando o mix as 13 horas eu tô às vezes dirigindo e tô ouvindo ele e às vezes quero falar porque tem disso né quem tá no carro aí nos ouvindo não pode falar no Facebook você vai lá e escreve e tudo mais e é muito engraçado olha a sua voz aí ó é o pessoal fica mandando vídeo ouvindo minha música mas eu acho bem legal muito bem muito obrigado gente então gente infelizmente o nosso programa está acabando divulguem mistura brasileira Rádio Mirandela